Olá, o meu nome é Letícia Rios e meu trabalho versou sobre as redes de comunicação móvel de quinta geração e abordou o problema de alocação de recursos com emprego de teoria de gráficos para a solução. Então, como problematização desse trabalho, a gente vai ter, então, um alto tráfego de usuários nos serviços de comunicações móveis, o que vai trazer, então, aumentos consideráveis na demanda por lagura de banda, levando à escassez de recursos de frequência. Além disso, também, a gente vai ter uma busca por alta velocidade, baixa latência e qualidade de serviço. Sendo assim, então, há uma exigência no uso eficiente da alocação de recursos de frequência. E, assim, a gente vai ter para isso um novo modo de comunicação que surgiu para as redes 5G. E esse modo de comunicação, ele se chama Comunicações D2D, que é Device-to-Device. Como a gente pode ver nessa imagem, ela é definida por dispositivos que se comunicam entre si, sem a necessidade de uma estação radiobase. Os recursos, neste caso, eles são tratados em forma de canais. E esses canais, eles vão ter blocos de recursos que são alocados para poder prevenir contra as interferências, para poder ter um controle de potência, como também baixo consumo de energia. E com ela, a gente também tem diversas vantagens do seu uso, como melhorar a taxa de transmissão, economizar na latência de propagação e potência de transmissão, como também melhorar na eficiência do espectro e no desempenho do sistema. E para gerenciar de forma eficiente esses recursos, o meu trabalho vai focar em algumas técnicas com o emprego da teoria de grafos. E aqui a gente tem alguns tipos de técnicas que foram utilizadas neste trabalho. Então, aqui a gente vai ter os grafos bipartidos, grafos completos, como também a coloração de grafos. E para poder exemplificar um pouco de como foi feito nesse trabalho, de alguns cenários que foram utilizados, aqui eu dou uma exemplificação de um cenário que eu trabalhei, referente a um cenário multi-usuário, onde a gente tem como objetivo deste cenário, minimizar o nível de interferência do sistema. Então, aqui nessa modelagem, a gente tem algumas peças de usuário celular, como também transmissores e receptores D2D. E o esquema de alocação de recursos, neste caso, ele vai se basear na teoria de grafos bipartidos ponderados, onde os vértices vão ser divididos em dois conjuntos, onde toda a aresta vai conectar um vértice de um conjunto a outro. Neste caso, então, os vértices vão representar os usuários celulares, como também os pares D2D. E as arestas ponderadas ali, eles vão interligar os vértices, indicando, então, que um par D2D está compartilhando um recurso de canal com um usuário celular. Além disso, a gente também tem o peso das arestas, que vai representar o poder de interferência, e ela pode ser uma interferência forte ou uma interferência ignorada, como a gente pode ver aí nessa legenda aqui da imagem. E com a construção, então, desse grafo, a gente pode utilizar o algoritmo de alocação baseado neste esquema para poder resolver o nosso objetivo, que é minimizar o nível de interferência total do sistema. Então, este foi uma exemplificação de um cenário que eu trabalhei. E aqui, neste próximo slide, tem a exemplificação de outros cenários e com seus objetivos para cada um deles. Então, por exemplo, eu trabalhei com cenários de uplink em multiusuário, como eu mencionei, hotspot aleatória, downlink em célula única, como também uplink e downlink em full duplex em uma célula única, onde a gente tem diversos objetivos aí, como, por exemplo, a minimização de interferência, maximizar os benefícios do reuso de frequência, como também reduzir o nível de interferência com os grafos completos. A gente também tem a capacidade, maximizar, então, a capacidade geral do sistema, utilizando, por exemplo, a coloração de grafos. A gente também tem a otimização da potência de transmissão, como também a gente tem um outro objetivo, que é maximizar o número de UES com a interferência com o canal intracelular mínimo ali, utilizando grafos bipartidos perfeitos. Então, aqui a gente tem um geral de quais cenários foram trabalhados e seus objetivos. Então, foi este o foco do meu trabalho. Muito obrigada!